Dezessete Quem anda pra trás é caranguejo, é caranguejo, é caranguejo Oraima tem que mudar, é dezessete e é denário pra ganhar Oraima parou, 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 oraima parou, agora vai andar Oraima parou, agora tem que andar, denário dezessete pra oraima avançar Parou na saúde, parou na educação, a segurança é desrespeita ao cidadão Buraco e lama pra todo lugar, lugar perfeito para o caranguejo andar Em vinte anos não fizeram nada, antonio denário pra mudar a situação Dezessete nele, dezessete nele, vai mudar a linha Oraima, dezessete nele, dezessete nele, agora é denário pra oraima avançar Denário vem futuro, puxa que moradia, crédito, cidadão, estação, cidadania Dobros, hospitais e pavimentação, oraima vai ter futuro e emprego meu irmão Quem anda pra trás é caranguejo, é caranguejo, é caranguejo Oraima tem que mudar, é dezessete e é denário pra ganhar Quem anda pra trás é caranguejo, é caranguejo, é caranguejo Oraima tem que mudar, é dezessete e é denário pra ganhar